Fala galera, estamos aqui depois de um tempo aí, meio que sem vídeo, mas depois a gente explica pra isso. Nós estamos aqui com a banda The Falson Boys Trio. Nós estamos aqui com a banda The Falson Boys Trio. São três. É, trio. É um trio, né? Isso. Nossa, tem quatro aqui. É. É uma hora que a gente precisa de matemática na vida, né, cara? Eu percebi que vocês tocavam sem a bateria. Me digam o porquê de vocês tocavam sem a bateria. Cara, na verdade a gente quer voltar às origens aí, né? A gente curte muito o Rockabilly, o Sacobilly, que é obviamente a temática, a essência do festival aqui. Mas esse som, todo mundo sabe que bebeu muito no Johnny Cash, no Elvis. E a primeira formação do Johnny Cash, que foi o Johnny Cash in the Tennessee 2, que era voz e violão, guitarra e ravecão, que é exatamente isso que a gente faz. E a gente quis resgatar isso, porque a gente toquei o som dessa época aí, né, cara? Nos 40, 50, 60, voltar às origens, trazer a essência do que a gente ouve pra caralho o dia todo aí. Também porque os bateristas tem todos uns fela da mãe, tá ligado? Só por isso. Eu concordo com isso, eu não gosto de baterista. Os bateristas fazem muito barulho, pá, 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 pá. Atravagam toda a gente, né, cara? E eles quando eu tiro, aprendem a tocar outra coisa. É, atravessa, né? Ficar mais alto que a voz. A gente viu que ia ser mais legal, mais fácil. Ainda mais aqueles pratos, tipo, do nada, assim. Nada, é, é. Nossa, velho, alguém é baterista devia morrer, tá ligado? Cadê o... Então, apresente a banda aí, fala quem que é e o que toca, tá ligado? Quer dizer, eu sou o Uncle Dan, faço o violão e voz. Esse aqui é o Rick Fields, guitarrista, grande guitarrista aqui. E o nosso querido M&M Summerhead. M&M Summerhead toca com o rabecão em formato de ca... É o caixão de anão, né, o famoso caixão de anão. Cara, é aquela porra que é anão verde, porque é pesada pra caralho, aquela merda. Ela pesa 25 quilos, o baixo. Então, antes... Tem um anão morto? Tem um anão morto, ó? Tem. Aí, a segunda lenda diz que... É, aquela parada que a gente pega no cemitério, né, velho? Por isso que é meio tenso, assim. Continuou. Ah, você tá bom junto, né? Tira a tua aí do campo. Tá tirando a tua do campo? Não, e quem cometeu a necropilia ali? Me diga. É, geralmente quem gosta aqui é... O baixista é o cara meio esquisito da banda, né? Assim sendo, vocês terem suas conclusões. Não, 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 não. E vocês são de onde? Só me diga de onde vocês são. Cara, na verdade, eu sou de São Paulo. Tô aqui faz um ano e meio. Aliás, sou muito fã de todas essas bandas que a gente tá abrindo aqui. Diabo Cabrão, Zabile, Elvis Presley, Tampa de Caixão. A banda que eu vinha de Sampa vendo Psycho Carnival. É uma puta honra tocar aqui em Colombo com esses cabros. Jura, jura. Valeu, jura o convite. É, e acho que esses caras são os P.A. de prédio daqui mesmo que falam a Vina, tá? Eu moro no Boquerão City, né, cara? Tipo... É, só o Boyzinho mora lá. É uma cidade, vê quem tá lá. É um... Ah, cidade das puta lá, né? Que tem um monte de... Cara, tem pra caralho, velho. É, todo mundo perdeu o cabaço. Mas então, essa aí foi a banda... The Farson Boys Trail! Com os nomes artísticos estranhos aí. É, né? Psycho B. Psycho B. Psycho B. Psycho B. Psycho B. 3, 2, 3, 4... Fala galera, estamos aqui com a banda Diabo e o Cabrão, foi na segunda vez aqui no segundo Psycolombo, segunda edição, foi duas vezes segundo aí, mas a gente tá na segunda vez. Não precisa apresentar a galera, todo mundo já sabe Ou vocês querem saber quem são eles Então fala então, já que vocês querem saber Pô, eu sou o Sun, Necromonster, bateria Opício Belo, guitarra Jefferson, baixo Eeeh, cara Na cena underground Desde o ano passado pra agora O que mudou pra vocês, cara? Pô, deixa eu falar A cena sempre cresce, né, velho A gente sempre tá tocando lugares diferentes É bem legal conhecer pessoas novas E dar esse rolê, que na real no underground A gente não tem muita grana Não rola muito investimento, então a gente Se diverte fazendo coisa legal Que é ir pra lugares diferentes Que é que nem vir aqui em Colombo Colar em outros bares No Boqueirão, no Fim do Mundo Que é onde, ó, tá começando a rolar Os novos rolês, né Da galera E depois vocês ficaram conhecidos pelo canal Colombo Não, mentira, não sou eu Comeram bastante menina depois disso Ou não, desculpa, vocês são casados Oi, eu sou casado, cara Tá, então, você não pode rolar Mas não, oi, eu sou casado, cara Sou casado também Caralho, eu não goberam ninguém, então, velho Não, não, campeonato sinuca Então Não, o, 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 o Fabrício que é campeão? Sinuca? Esse aqui é pro Sandro, que é o Roy Chapéu Mais conhecido como Roy Chapéu Olha lá, olha o Roy Chapéu Ô, liberal, não, liberal, apelido na frente da câmera Isso não dá, né, cara? Pariu, né, cara? Não, beleza, vai ter, vai ter desconto Porra, não vai pro Royce aí, né, cara? Não, não vai ser, só vai pro Royce Mas aí, como é que foi, tipo, o público A sensação de tocar aqui, foi mesmo ou foi melhor de antigamente? Cara, cada show que a gente faz é diferente, né, cara? Então sempre tem um pessoal novo É um pessoal bacana que vai, curte Começa, tipo, chacoalhando a cabeça E no final tá empolgando junto, cara A galera já curte, vem conversar com a gente Então, porra, cada vez que a gente toca é uma experiência diferente Bem bacana mesmo Cada dia é melhor Ah, isso é massa, cara É, tipo, é sempre legal ver pessoas novas no show, né, cara? É, como sempre foi receptivo, né, cara Aqui com a Marlise também Porra, então não tem o que, não tem o que ser fixado Então já tá no segundo, na segunda edição do Saí com o Lombo No que vem, se Deus quiser, é o terceiro, quarto e assim, vai Vai até, tipo, o infinito e além Mas, então, é... Hã? É, você tá defendendo a fala do Jura aí, ó, Jura Faça mais aí o seu... Na verdade, a gente toca mesmo porque a gente gosta mesmo Porque é dinheiro que é bom O dinheiro que é bom tem do puteiro Opa, desculpa, eu sou um casado, né É eu, eu, eu aqui, eu, eu Mercado Os mercados, malditos mercados, né, cara Mas então, aí, ó, curta a página deles aí, ó Vou colocar aí embaixo pra vocês Porque eu sou legal E não cheguei pra câmera lá, então Vamos encerrar a entrevista aí, ó Suponho a Diabo Cabrón É, sai com o Pedro Que diabo, cabrón Valeu, valeu, cara Valeu Pronto? Estamos aqui com a banda ZAPLED Colombo Rock City E aí, Guilherme Qual que é o esquema de tocar aqui no segundo sai Colombo Aqui, direto na Marlise Como é que é a sensação? Sensação muito boa Segundo ano consecutivo fazendo o evento aqui na Marlise E um público Sempre com a gente, né Sempre com a gente Prestigiando bem Muito bom E é isso aí Cara, o novo Batalha das Abilhas aqui Pô, sentiu uma firmeza Adiante da baqueta dele Gostei mesmo Como é que você sentou aqui no primeiro sai Colombo de vocês? Uau, uma baqueta firme e um novo Batalha das Abilhas Como é que é? É, primeiro pra mim, né Pra eles é o segundo já Tô feliz Tô tocando aqui Exatamente, ô, você sentiu Você sentiu a galera assim Sentiu que já conhecia as músicas Conhecia o Mostro do Armário O Psaque Colombo, tudo Você sentiu a energia da galera? Sentiu que o público é bem acolhedor Sempre fui bem recebido em Colombo Que tô bem feliz de tá tocando aqui Mas também estamos felizes aí com você Tudo bem? Sempre Já tô gostando de você, cara Que bom que você organizou de novo o Psaque Colombo aí, cara Porra Gostou muito de você aí Organize mais um ano que vem, se quiser Como é que foi tocar no centro do Psaque Colombo Que você organizou de novo o Psaque Colombo Ó, cara, foi muito massa, cara Foi uma correria Fizendo as seis da manhã Ontem foi até quase uma hora da manhã Trabalhando em cima do evento Nós conseguimos trazer agora a banda A Tampa de Cachão do Joinville Ovos Presa novamente Pô, a Black Bull aí A primeira vez que eles participaram Fizeram um Power Trio muito massa Cara, o Diabo Cabrão Que os parceiros de longa data Já fizeram o primeiro evento Foi muito bom, cara A gente vem engalgando Trabalhando pra cada ano Aumentar mais Agora esse ano a gente começou a trazer expositor Teve um rapaz ali com uma Kombi, né Mostrando o material dele É a primeira vez também que ele veio expor E não tá aqui o casal Mas daqui a pouco nós vamos achar eles Tem um casal aqui que eles vieram conversar com nós E falaram o seguinte Jura, eu queria agradecer você Eu falei, porra, mas por que, né, cara Eu fiquei meio com medo, assim Eu disse, mas agradecer, por que você agradecer O que que eu fiz, né Não, vem cá Eu falei, já vou pedindo desculpa, né Que eu não sei o que que eu fiz, né Daí ele chegou assim Falou pra mim Jura, faz um ano que eu tô com a minha esposa Aqui com a minha namorada E eu conheci ela aqui no evento Que sai Colombo no ano passado E agora tô fazendo um ano aqui Que é no mesmo dia, mesmo mês, mesmo... Só não é o mesmo ano, é o outro ano Aqui, nós estamos aqui Com Jura, Jandir Que é o organizador da Segunda O Pseco Alombo, cara Pra você, tipo, como um cara precursor Tipo, um cara que tá criando, assim Tipo, uma cena mesmo, cara Um cara, tipo, num município Que não tem muitas opções, assim, cara Culturais e sem ajuda quase de ninguém, cara O que você sente, tipo, em criar um movimento desse? Tipo, um movimento que pode, tipo Criar, tipo, como se fosse um Pseco Carnival, assim, cara Como você sente, tipo, isso, cara? Olha, eu... Cada vez que eu vejo acontecer Por exemplo, hoje eu fiquei... Fiquei chocado, assim, ver a quantidade de gente chegando Os motoclubes vindo aqui, prestigiar gente É... Às vezes não cai a ficha, assim, da imensidão que tá se tornando O nosso festival aqui de Colombo O Sae Colombo Fest, né Que é o festival de Rock e Billy Para o Sae Colombo Cada ano, cara Por mais que não tenha apoio De meios, assim Legais, assim, né Tipo, prefeitura, tal, tal, tal Mas o meio underground Um ajuda o outro Pô, tem o... Igual vocês vieram filmar aqui Cobrir o evento Vem a Marlise Ela cede espaço Ela dá comida O Makivas ajudou Todo mundo ajudou Às vezes o cara... Simples fato E tem um tiozinho que veio ali e ajudou a carpear o terreno Para colocar as motos É assim que funciona Uma cena regional Uma cena underground É de... Pequenos grãos Pequenos tijolinhos Que vai crescendo E quando se vê Se transforma em uma parede Ou num calçadão E é assim que a gente prefere Pra entender Beleza Então o que é? Sacou o Billy Sacou o Billy Valeu 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 Sacou o Lobo 2 É nóis É nóis Quando vocês morreram, todo mundo vai. E esse aqui é o Márcio, ele não é tampa do... Tá bêbado também, que eu tô aqui azufrinando, pá. É o que vale, tá bêbado, ok. A gente gosta dessa parte do Márcio, bêbado. Mentira, a gente vai deixar em preto e branco. Mas enfim... Mas é uma bebedeira saudável. Sim. Eu sou o Testa, meu nome é Testa, eu toco no Banda do Cachão, eu sou de... Sai daqui! Faz entrevista aí, mano. Vamos continuar então. Enfim... Vocês que vieram onde é o Joinville, né? Joinville, Daniel. É, Santa Catarina. Joinville pra cá, pra Santa Catarina, Curitiba. Santa Catarina, tipo, meio longe. Qual que é a sensação da Santa Underground aqui? Cara... O Underground do Psycobilly nasceu basicamente em Curitiba, né, cara? Aqui no cenário nacional. Então pra gente estar aqui é sempre um orgulho. E a gente se esforça em subir a serra e fazer toda essa... Essa caminhada, né? Em pró de estar aqui pelo Psycobilly também, né, brother? A baseada daqui quebra tudo, é muito legal. Vem pra frente, agita. Pô, me surpreendi com o volume de pessoas que vieram hoje nessa night aí. Curtir com a gente, com as outras bandas que fizeram e estão fazendo esse festival. Pô, fiquei bem surpreso, cara. Com o número de pessoas, de participantes aqui no bar hoje. Achei muito foda. Tipo, a cena de Colombo comparada à de Joinville, como seria? A Joinville é uma cidade pacata demais perto de Colombo. Ela não tem uma cena parecida com essa aqui. Lá é um negócio bem pequeno assim, localizado. O pessoal de uma patota curte ali, o que curte outra. Não tem um negócio formado. A gente é a primeira banda de Psycobilly lá. E estamos começando a fazer esse cenário acontecer na cidade. Tem umas pessoas que estão sempre ali, entendeu? Um público que é fiel. Tipo, que está no cenário rock and roll. Temos praticamente um bar lá que toca rock. Mas a maioria da cena em Joinville é mais bandas covers, né, brother? É difícil uma banda vir com som autoral. Mas tem algumas também, né, cara? Mas em termos de Psycobilly, e aqui a gente consegue carregar alguma coisa lá. Tipo, de gente que é fiel mesmo ao movimento, né? Não só do Psycobilly em si, mas de toda a patota do rock and roll ali, né? Uma galera um pouco unida nesse cenário lá, né? Uma cidade mais legal. Acho que faz música autoral, né? Vocês são, né? Sim, sim. O nosso é mais autoral mesmo, né? As nossas cidades. Só autoral, né? Só autoral. Só autoral. Isso é legal, cara. Mas enfim, então... Fale da banda, o que cada um toca, o que cada um faz da banda e... Me divulga o evento de vocês aí lá pra Joinville, então. Se a galera é Joinville e vem aí. Assim, ó. Eu sou o Mari Salles. Eu faço os vocais da banda. Sou responsável pela composição, juntamente com o baixista, com o Testa. A gente compõe, eu componho umas músicas, eles compõem outras. A gente compõe junto e a banda toda faz a parte instrumental. O Testa começou com essa ideia. A banda era um duo. Depois ela virou um trio quando o Vitão entrou na guitarra e o Testa pulou pro contrabaixo. Aí eu entrei no vocal e, por último, a gente substituiu o batera antigo, que era o Mildinho, veio o Patrick. Eu acho que essa é a formação de ouro do Tampa do Caixão. Eu sou o Vitor Rock, toco guitarra e tamo aí há um tempo já no Tampa do Caixão. Banda aí de seis anos de estrada. E tamo aí tentando viver a nossa vida no rock, né? Eu sou o Patrick, sou batera, Patrick Voodoo Beat. E tamo aí, né, cara? CD novo, pá. Já umas músicas mais massa, mais agitadinha, né, cara? Pagorizada, curtir. Isso é o Tampa do Caixão. O cara tem um sotaque, meu cara, dance, né, cara? Tipo, net, orra, cara. Esse jeito é bem legal. Mas enfim, divulga o Facebook da banda de vocês então aí, pra gente colocar aqui embaixo do vídeo. Beleza, ó, acompanha a gente no Facebook lá, é Tampa do Caixão. Facebook barra Tampa do Caixão. Já vai ver a nossa fuça feia lá, já adiciona, escuta as músicas. Acompanhe o trabalho do Tampa do Caixão que você vai ficar uma semana sem dormir. É, então, veja esses mano feio lá no Facebook deles lá. Então, manda um abraço então às Catarina. Então, junto com a hashtag CatarinaColomba aqui então. Pode ser? Isso aí, vamo lá. Dá uma belezinha pra câmera então, assim ó. É, é... Fala galera, estamos aqui com a banda Albus Presley, segunda vez tocando aqui no Psycolombo. O que vocês acham do Psyco Carnaval? Qual é o potencial que vocês veem para ele como Psycolombo? É muito bizarro que tem uma banda fora que toca no Psyco Carnaval, Psycolombo, Psyco Fast. O que vocês veem do potencial do Psycolombo aqui? Esse é o segundo, que vem a mais bandas, outras bandas fazendo, por exemplo, Sixth Sinners, todas essas bandas que tem toda uma história, também com bandas novas, juntando com outras bandas novas e solidificando assim como foi com o Psyco Carnaval. Teve um começo e depois de vários anos já é consolidado, já é um negócio concreto. O público, cara, começa o negócio, seja na periferia ou mesmo em Curitiba, mesmo quando começou o Psyco Fast e depois virou o Psyco Carnaval, o tamanho que é, nada disso começou desse tamanho do que está hoje. Começou pequeno ali, tem que ir fazendo um trabalho de base ali mesmo, e cara, aqui já no primeiro Psycolombo já tinha gente pra caralho, foi legal pra caralho, puta energia, então o potencial é animal, a gente vem até já com uma responsabilidade nas costas já, porque a gente já sabia que ia ter muita gente aí. Então a gente só espera que o negócio continue ano após ano, aí só vai crescer e só vai ficar cada vez mais tesão, aí vai ficar megalomaníaco esse negócio aí. Megalomaníaco? Bom, essa palavra deixa eu ver. O que seria isso? Explica pra nós aí, Wallace. Seria uma proporção gigantesca. Não, é legal, o lance assim da história né, tudo bem, a cena tem mais de 30 anos acontecendo, o Psyco Fast tem 22 anos, vai pro 22 anos, eu 46, o Psyco Carnaval vai pra 17ª edição ano que vem, e agora o Psycolombo 2ª edição, e na verdade são tudo o mesmo público, então um colabora com o outro, os públicos, as bandas, a organização, acaba tudo se envolvendo né, porque é tudo uma amizade. É uma troca de tudo, a gente troca-troca mesmo. Troca experiências musicais. Ah sim, então já que o Batista ficou sem falar nada, porque sempre o Batista é excluído das bandas, cara, divulgue aí os próximos eventos de vocês então, cara, o que vocês tem pra frente aí? Ixi, eu ganhei que tem dois shows marcado em Curitiba aqui, que geralmente são duas festas praticamente, que é a festa do aniversário de um estúdio, um amigo nosso, que é o Plug and Play, que vai tá fazendo, acho que não sei quantos anos ele tá fazendo, dois, três anos de estúdio, e o aniversário de uma banda também, Repudio, que é uma banda... Desculpa eu nem cá, a gente vai pagar aquele ensaio lá que a gente tá devendo, a gente vai pagar lá. E vai pagar também a propaganda aí, porque tipo, nós falamos propaganda aqui no nosso canal, porque tipo, desconto na propaganda aí, é só 50% desconto, já que é o álbum né, porque o álbum merece. Não, e o outro é o aniversário também, o aniversário da banda, do Repudio, que é uma banda daqui do Crenciva já faz um bom tempo que tem na cidade também, mas vai ser tipo aqui, cara, vai ser festa também, vai ser só com banda de amigos e alguém de camarada. É louco então, mas essa aí foi a banda Alves Press, então eu já ia pra câmera lá, ó. Valeu galera, curta a parte deles aí, ó. Valeu. 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 Valeu.